E hoje é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer, porque é sobre a carteira da Laurinha. Vai puxar pro banco vocês? Já faz 14 meses que eu estou investindo pra minha bebezinha, e eu fico muito feliz quando eu faço esse vídeo, porque quando eu faço esse vídeo quer dizer que eu aportei. Eu comecei lá atrás, há 14 meses, 15 meses, e eu disse que eu ia colocar sempre entre 500 e 1000 reais na carteira dela todos os meses, né? Fazendo uma carteira muito diversificada. E chegamos a 13 mil reais, eu vou te mostrar o quanto de dividendos a gente recebeu, quais ações eu comprei esse mês no último aporte, e também estarei mostrando os dividendos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, você me ajuda muito quando você deixa esse like. E galera, chegamos a 13 mil reais investidos na carteira da Laurinha, e está muito diversificado, né? 68% em ações, 24% em fundos imobiliários, e algumas pessoas falam, Luan, tem poucos fundos imobiliários, então o próximo aporte vai ser em um fundo imobiliário novo. E eu já quero que você comente qual fundo está faltando na carteira da Laurinha, deixa aqui embaixo aqui, que eu estarei acompanhando e dando um like no seu comentário. E você pode ver que a carteira é formiguinha, né? Mês a mês eu estou colocando um dinheirinho sempre na carteira dela, 500 reais, 500 reais, subindo, né? Alguns meses caiu porque a bolsa de valores acaba oscilando bastante, mas você pode ver que a longo prazo a carteira dela está crescendo, porque eu estou investindo em ações onde o preço é baixo e o valor é alto. Então, ou seja, eu estou investindo em valor, em boas empresas que pagam bons dividendos, pensando sempre a longo prazo. Se amanhã ou depois cair, a minha responsabilidade com o pai e cuidando da carteira da Laurinha é comprar todos os meses, mesmo se caiu, se subiu. Ah, Luan, mudou o fundamento de alguma empresa aqui muito louca, né? A empresa deixou de ter o fundamento. Aí sim eu posso trocar. Mas até acontecer isso daí, eu tenho que investir todos os meses, independente se a bolsa caiu, se a bolsa subiu. E geralmente quando cai a bolsa, é momento de oportunidade, né? E eu estou pensando para a Laurinha daqui 18 anos. Quando a Laurinha fizer lá 18 anos, né? Ela vai ter uma renda para ajudar ela nos estudos, se ela quiser empreender, se ela quiser fazer um intercâmbio, se ela quiser fazer uma faculdade. Ou seja, um dinheiro ali que ela tem uma renda para ajudar financeiramente. Ah, Luan, mas e se a Laura chegar com os 18 anos, ela quiser sacar lá um milhão para comprar um carrão para poder ostentar? Você vai deixar? Claro que não, porque eu não sou otário, né? Eu e a mamãe dela trabalhamos bastante, né? Para fazer essa carteira aqui, então trabalho todos os dias. Tem meses que eu acabo não aportando, porque a gente, como um brasileiro comum, né? Fica equilibrando pratos, tem muitas contas, acaba ganhando dinheiro. Quando ganha um dinheiro extra, aumenta um pouquinho o aporte, né? Então esse dinheiro, ele é trabalhado, é suado. Então você que está investindo para o seu filho, não pense em entregar de mão beijada para ele, não. É uma das piores coisas que você pode fazer. Fazer um patrimônio lá, deixar um milhão, entregar na mão dele. Principalmente se ele não souber cuidar, né? Mas nesse meio caminho, o que eu estou fazendo? A Laurinha tem três anos, mas eu já estou ensinando sobre finanças para ela. Mesmo que pouquinha ali ela entendendo um pouco, mas eu já estou colocando na mente dela que ela tem que guardar o dinheiro para poder comprar uma roupa, comprar um brinquedo, que o dinheiro não cai do céu, que eu tenho que trabalhar bastante para comprar um doce que ela quer, para comprar a comida que ela quer. Então eu estou tentando levar para ela que o dinheiro tem um preço dinheiro. Então você trabalha bastante, né? Para ela não achar que o dinheiro cai do céu. Antes de eu ir para a carteira da Laurinha, temos que falar o que está acontecendo no mundo e no Brasil, né? Dólar disparou. Há pouco tempo atrás o dólar estava R$4,80 e ele disparou e agora está custando R$5,36. Como isso acaba impactando nas nossas vidas? Então temos que entender que tem dois cenários, né? O cenário macro, que é o que acontece lá nos Estados Unidos, a taxa de juros está alta e o que acaba acontecendo? Fluxo de dólar lá para os Estados Unidos. Muita gente mandando dólar para os Estados Unidos e vai tirando dólar de países como o Brasil, como outros países emergentes. Esse é um cenário. E o cenário dois é o governo não para de gastar. O governo só gasta, gasta, gasta. E outra coisa, ele está inventando taxa em tudo, ele quer taxar tudo. Agora PIS e COFINS também estão querendo taxar. Estão fazendo taxação de blusinhas, taxação de importação, emitindo impostos à vontade, né? E isso dá uma instabilidade econômica muito grande para o país. Então o dólar também acaba acontecendo o quê? Pessoas aqui do Brasil começam a mandar dólar para fora também. Quando o governo acaba gastando muito, muitas pessoas ficam meio desconfiadas com o país, porque ele está gastando muito, né? Eu vi lá o Haddad fazendo uma comparação. Ah, mas França gasta tanto, outro país gasta tanto. Mas eles têm que entender que a taxa de juros desses países é menor. Então a dívida pública é menor. Já no Brasil, ele tem a taxa de juros alta mesmo, porque o Brasil é um país arriscado. Tanto que fazia tempo que você não via esses tipos de taxas aqui, ó. IPCA mais 6, como você pode ver aqui, ó. Tesouro IPCA 2029. Então ele vai pagar a inflação do período mais 6,28. Muitos falam que essa taxa aqui é taxa dos deuses. Você pode comprar e esquecer que você vai ter uma boa rentabilidade aqui, ó. IPCA mais 6,27. Então esses títulos do governo ficam muito atrativos, porque o governo não para de gastar e ele precisa se financiar. Então é para ele se financiar. Muitas pessoas pegam e falam assim, ah, IPCA mais 6%, 0,0 eu não quero. Mas IPCA mais 6,28 já começa a ficar mais atrativo. E se o governo gastar mais, o que vai acontecer? Essas taxas aqui tendem a subir, né? Quem sabe o fundo verde aí acabou vendendo todos os IPCA dele, porque eles acreditam que essa taxa aqui ainda vai subir bastante. E lembrando, né, dólar alto acaba causando inflação, então os preços dos combustíveis irão subir. O arroz já subiu bastante, pode subir mais ainda. E outros produtos, commodities, pode subir bastante também, como café, milho, soja. Todos os produtos que forem commodities. Porque os produtos que são commodities, né, o preço, a cotação é em dólar. Dito isto, quanto de dividendos rendeu a carteira da Laurinha, né? Nos últimos 12 meses, R$713,00 de dividendos. Então estamos recebendo dividendos. E essa daqui é a evolução dos dividendos, né, da carteira da Laurinha. Então teve mês que pagou R$96,00, mês que pagou um pouco menos, R$59,00. E nos últimos dois meses, eu acabei, acabamos recebendo, ó, no mês 5, a gente recebeu R$62,00, R$66,00. E no mês 6, estamos com R$64,00 e R$45,00, né? Então você vê, ainda tem ainda mais 20 dias aí pra correr que pode cair dividendos. E esses aqui, você clicando na carteira da Laurinha, se você me pedir no vídeo carteira aqui, eu mando a carteira da Laurinha. Você consegue ver todos os proventos, os que já estão projetados e os que irão cair também. Você pode ver aqui no site do Investidor 10. E na carteira de ações, a minha posição mais relevante, né, que eu tenho mais valor aqui na carteira da Laura, é o Bradesco. Ele caiu muito, o Bradesco. Mas o Bradesco, ali, é uma empresa que ele tá pagando por esse preço aqui de R$12,92, que tá atual, já tá pagando uns 8, 8 e pouquinho por cento de dividendos. Então, pra mim, vale muito a pena comprar Bradesco pra receber dividendos e também com uma possível valorização. Só pra vocês terem noção, o Bradesco, se ele voltar a ser negociado aos múltiplos que ele é negociado ali, a gente tá falando hoje de pagar R$3,00 na ação e ela voltar lá pros seus R$20,00, R$22,00, R$23,00. Então, eu vejo muito potencial de você receber dividendos e também receber uma valorização muito boa. Ah, Luan, mas o Bradesco, e se não acontecer? Eu vou estar recebendo os dividendos aqui. O Bradesco é uma instituição muito grande. O Bradesco não vai quebrar, né? Muitas pessoas falam, ah, o Bradesco vai quebrar ou não. Você é hater ou fã do Bradesco? Deixa nos comentários também. E outra empresa que a gente fez aporte foi o Banco do Brasil, BBAS3, né? Pelo código dela da Bolsa. Compramos 11 ações ao preço de R$27,40, mesmo que tá sendo negociado. E a valorização praticamente não teve. Nos últimos 12 meses, pagou R$8,75, né? É uma empresa que pagou bastante dividendos. Também é uma empresa mais sólida. Então, pra quem reclama aí que eu acabei comprando Bradesco, né? Então, comprei uma mais sólida Banco, né? Banco acaba nunca sofrendo, né? Tanto na queda da economia, Banco ganha dinheiro. Quando a economia sobe, Banco ganha mais ainda. Então, o Banco sempre vai estar ganhando. E o outro investimento que eu fiz aqui foi o Banco BMG também. A gente comprou algumas unidades do Banco BMG. Pra quem reclamava do Banco BMG, gente, presta atenção, né? Muita gente reclamou do Banco BMG. Falou, ah, Luan, mas o Banco BMG, ele é um banco pequeno, não compensa você comprar. Se liga. Só de dividendos que a gente recebeu nesse ano, que a gente já comprou já faz um ano. Recebemos 13% de dividendos, galera. Se liga. Então, não escuta muito o que muita gente fica falando. Olha a valorização que teve do Banco BMG. Olha aí, R$20,12. No Banco BMG a gente comprou algumas cotas também, mas eu vou comprar bem mais. Por mais que a gente pagou R$2,69, e ele ainda R$3,27, ele está muito barato. Ele é um banco que paga bons dividendos, ele é um banco pequenininho ali, mas ele está arrebentando de pagar dividendos, galera. E também compramos cotas. Eu acabei não atualizando aqui da JHSF, mas compramos algumas cotas dela. Eu vou atualizar aqui a planilha agora. E pagamos esse preço que está sendo negociado mesmo, R$3,85. Estamos com 10% negativo. Então, muita gente também fala assim, Ah, Luan, a carteira da Laura só fica no verde, né? Não é que só fica no verde. Eu fiz a distribuição aqui dos ativos e tem ativos, ó. Esse ativo aqui, como você pode estar vendo, ó, está com 51% de devalorização. Para vocês terem uma noção, ele já ficou uns 20% negativo. A ação já caiu para baixo de R$3,00. Aqui, eu acho que foi R$3 e alguma coisinha ali. Que é a Companhia Brasileira de Alumínio. Alumínio todo mundo precisa. A empresa, às vezes, vai estar mal, vai acontecer alguma coisa. A China vai pedir menos alumínio, né? Sempre tem essas daí. Mas acaba se valorizando. Então, você tem que fazer o gerenciamento de risco da sua carteira. Essas foram as três empresas que eu comprei. E também tem os fundos imobiliários. E você vai dizer agora qual fundo imobiliário está faltando, né? Então, tem o XPML11, HGLG11, VISC11, VEGIA e também tem o MXRF11. Você pode ver também, ó, que esses fundos aqui estão bem negativos. Qual que é o fundo que está faltando aqui na carteira da Laurinha? Também investimos em criptomoedas. Tem um pouquinho de Bitcoin. Eu até comprei um pouquinho mais. Depois eu vou atualizar aqui também. Estamos com uma valorização muito boa. Tem o ETF internacional. E o total da carteira, R$13.000. Qual é o ativo que não pode faltar aqui na carteira da Laurinha? Deixa aí. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Um abraço.